O que é um transtorno afetivo? Da onde vem o termo afetivo? Então, tem a ver primariamente com os nossos afetos, com o nosso humor, com os nossos sentimentos e emoções. Então, por exemplo, quando se fala de depressão, muita gente associa automaticamente a um afeto, que é tristeza. Mas é muito mais do que isso. Também pode haver o que a gente chama de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, perda do prazer na vida. Metade dos casos cursam com ansiedade, baixa autoestima, angústia, uma série de sentimentos e emoções acompanham a depressão ou os transtornos afetivos de maneira geral. Mas há também os sintomas cognitivos. Então, a concentração é afetada, com isso a memória é recente, a capacidade de aprendizado. E há também sintomas físicos. Por exemplo, alterações do sono e do apetite, desde a Grécia Antiga, já se sabe, que são associadas ao que se chamava de melancolia naquela época. Então, olha só, é uma doença que primariamente, até o nome dela se refere aos afetos. Mas afeta também a nossa cognição e a nossa saúde física. Então, é uma doença bastante abrangente.